Hoje a gente vai trazer o nosso tema aqui para falar sobre AVC. É uma sugestão do nosso telespectador, eu fico muito feliz, eu fico sempre falando, é clichê, né? Mas eu estou sempre falando, porque realmente eu fico feliz de vocês estarem participando e interagindo junto com a gente. E de acordo com os dados do Portal de Transparência do Centro de Registro Civil do Brasil, no ano de 2023, mais de 110 milhões de brasileiros morreram por causa de acidente vascular cerebral, o AVC. Novembro de 2023 e já em 2024, até o momento, mais de 10 mil milhões de pessoas, enfim, foram vítimas da doença. Hoje eu estou com o meu querido amigo, Dr. Tibério, está aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto, né? Você aí de casa aqui sugeriu essa pauta, já pode mandar sua pergunta, sua dúvida, para você aí esclarecer e, na verdade, ficar atento, né? Porque, na verdade, existem sinais, Dr. Tibério. Dr. Tibério é neurologista e está aqui hoje para esclarecer várias dúvidas a respeito desse tema junto com você. E você pode participar, como eu já falei, através do nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E também através do nosso WhatsApp, 3217-2900. Dr. Tibério, bom dia. Bom dia, é um prazer. Bom dia, eu vou receber você. Primeiro vai ser bem aqui, né? Isso, né? Ah, que coisa boa. Bom te receber aqui. Inicialmente, vamos explicar o que é o AVC, o derrame. Posso dizer assim, né, doutor? É popularmente... Popularmente conhecido. As pessoas conhecem também como derrame. Ah, falando que é o derrame. Isso. O AVC, você já falou, a sigla do acidente vascular cerebral, tem dois tipos de AVCs, né? O isquêmico e o hemorrágico. Ah, pronto. Olha isso. Mas a manifestação clínica são similares, tá? Mas o mais comum é o isquêmico, tá? Então, muitas vezes eu vou estar falando muito mais do isquêmico. Mas os fatores de risco também são dos dois... Muito parecidos. E é aí que a gente tem que focar, né? O AVC, o ideal é ele ser prevenido. Como que se previne? Como se previne? Controlando pressão, diabéticos, naqueles que já têm o diagnóstico. O estilo de vida saudável, né? Então, evitar sedentarismo, praticar atividade física. Sempre estar de olho nas taxas, né? Então, colesterol elevado tem que ser tratado. Evitar não fumar. Então, tudo que você pensar em uma atividade, uma saúde, um bem-estar. Então, você está prevenindo o AVC. E é uma doença muito prevalente. A gente coloca que um em cada quatro indivíduos vão ter um AVC. É mesmo? É muito frequente. Gente do céu. Até assusta. Assusta. E atualmente, ela concorre ali com... O AVC concorre com o infarto do coração, entre as principais causas de morte. Mas, atualmente, o AVC é a principal causa de morte no Brasil. O que a gente pode perceber hoje em dia, doutor Tiberio, é que não tem mais idade para você ter um AVC. Não, não. Justamente por isso. Porque os fatores de risco estão acontecendo muito mais cedo. Então, a obesidade já é logo no início da adolescência. Os maus hábitos alimentares, o estresse da correria. Aí, a pessoa já vira e fica hipertenso muito cedo, precoce. Para a pressão arterial alta, é um dos principais fatores de risco. Já está bem documentado na literatura que só em você tratar uma pressão, uma hipertensão adequadamente, você está prevenindo muito bem o AVC. Olha só, vocês estão vendo aí. Ó, gente, você pode participar já. Trouxe aqui para você, já estou aqui abrindo a nossa linha interativa. Já pode mandar mensagem para o nosso Instagram e também pelo nosso WhatsApp, tá bom? 3217-2900. O que leva uma pessoa, doutor Tiberio, a ter um AVC? Sim. Então, no AVC isquêmico, que é o 85% dos casos, numa linguagem clara, é um entupimento do vaso. Então, é um entupimento por um coágulo que saiu do coração, ou uma placa de gordura que se soltou também, entupiu aquele vaso. E, então, o que leva a essa manifestação? A manifestação vai depender da área afetada do cérebro. Então, se é uma área que faz a gente movimentar o lado direito do corpo, porque o lado direito vai estar paralisado. A boca pode entortar, no popularmente a gente fala assim. E a sensibilidade pode estar diminuída, a palavra não sai, você mostra até uma caneta e não consegue nem dizer que aquilo aqui é uma caneta. Ou, então, a fala sai muito enrolada, difícil de entender. Às vezes, também pode se manifestar com um quadro de tontura muito súbita, que a pessoa não consegue nem caminhar. Uma dor de cabeça a pior da vida, que aí já pode remeter a um AVC hemorrágico, que é o extravasamento. É uma dor de cabeça, doutor Tibério? É uma dor de cabeça bem súbita, que corresponde naquela hora que está rompendo ou vaza um aneurisma. Então, se manifesta assim. A pessoa nunca teve uma dor de cabeça daquela. Muitos pacientes falam assim. Doutor, essa foi a pior dor de cabeça da vida. Na minha vida. Isso é um sinal de alerta para a gente ir procurar logo uma emergência, fazer um exame pela suspeita de um AVC. Acho que muitas pessoas que têm enxaqueca, cuidado para não confundir, né, doutor Tibério? Sim, sim. Calma. Mas até é interessante, Stefânia, porque a enxaqueca já é, às vezes, um pouquinho de fator de risco para o AVC. Ah, é? Por quê? Mas não se assuste tanto, né? Eu costumo dizer assim, que o AVC tem que ter uma soma de fatores. Se a pessoa só tem enxaqueca, ela aumentou um pouquinho o risco, mas não aumentou essas coisas. Agora, se a hipertensa, diabética, tem enxaqueca, fuma, você somou vários... Não faz uma atividade. Não, se você somou vários fatores de risco, aí tem um alto risco de AVC. Entendi. E o que eu ia comentar é que a enxaqueca, ela tem o seu padrão. Então, se um paciente que enxaqueca sente um padrão diferente de dor, também é uma suspeita para AVC, tem que procurar uma emergência rapidamente. Tá aí, gente. Óbvio, gente, alerta, tá bom? Para você que já está aí junto com a gente, já já vou responder suas perguntas. A gente, no início da nossa entrevista, o doutor Tibério pontuou que tem dois tipos de AVC. A gente tem uma cartelinha aí, pode colocar para a gente comentar junto com você aí de casa e junto com o doutor Tibério, que já está aqui, né? Os diferentes quadros aí, olha, de AVC, que é o isquêmico e o AVC hemorrágico. Vamos mostrar aí para vocês. Como que seria, doutor? Isso. Então, assim, o AVC isquêmico ali, ele está representando uma área que está, ele chamou de anoxa, que não está chegando o fluxo sanguíneo. Então, aquela área ali vai morrer. Então, se for uma área da motricidade, faz a gente mexer um lado do corpo, afeta, então, a motricidade daquele lado ou a linguagem. Então, a manifestação vai depender daquela área. E o AVC hemorrágico, ele está mostrando ali que o sangue está, né? Uma ruptura do vaso sanguíneo, que aquele sangue está extravasando e vai ter a manifestação similar. O hemorrágico é o mais... Não, o isquêmico é o mais comum. É 85% dos casos. O hemorrágico já é um pouco mais... É, 15%, 10 a 15%, mas ele também, quando acontece, por exemplo, uma ruptura de aneurisma, ele é muito grave. Muito grave. Muitas vezes o paciente não consegue nem chegar ao hospital, de tão grave que já é a hemorragia. Nossa Senhora. A gente falou sobre os fatores de riscos, né? Que é realmente muito importante da gente estar sempre pontuando aqui. Agora, vamos falar de sintomas? Sim. É possível a pessoa perceber que está tendo algum tipo de AVC, que está acontecendo alguma coisa estranha? E é importante essa divulgação, justamente para as pessoas procurarem logo a emergência. Porque aí pode se salvar, né? Pode. No AVC isquêmico, a gente tem medicação para se fazer, que é o mais comum, né? O AVC isquêmico, só que ele tem que ser em uma janela de tempo muito curta. Então, os pacientes têm que chegar rapidamente. Atualmente, essa janela é até de 4 horas e meia, do início dos sintomas. Do início dos sintomas, se você estiver atento, né? Então, e hoje em dia, aqui no Piauí, nós já estamos conseguindo fazer a medicação, que é, de certa forma, só dissolver esse coágulo, esse entupimento com uma medicação na veia, que tenta dissolver, então salvar aquela área que iria morrer por falta do sangue. Então, só que é importante que as pessoas reconheçam logo e procurem logo a emergência. Tanto que existe até um acrônimo aí para a gente saber, né? A palavra SAMU, que é para tentar reconhecer e também ligar rapidamente para o SAMU. O S de sorrir, para tentar identificar algum desvio de rima, a boca entortando. O A de abraçar. Porque não consegue. É, de tentar ver como é que está a força dos braços, comparando um com o outro. Então, vamos abraçar. Então, um levanta, o outro levanta. Então, é uma suspeita. E música que ele fala de uma... Cantar, falar, né? Tentar falar uma palavra, uma música, uma letra de uma música, para ver se a pessoa consegue falar e a outra entende ou se está bem enrolado. E o U de urgência, que é para chamar rapidamente o SAMU. Entendi. Olha só, gente. Então, são realmente sintomas que a gente tem que ficar atentos, porque também a gente pode estar ajudando uma pessoa. A gente tem pergunta aqui das telespectadoras. Espectadoras, eu sabia que essa questão da enxaqueca ia trazer. Dona Francisca está perguntando como, mais uma vez, identificar AVC de enxaqueca. Ela disse que tem muita enxaqueca e, às vezes, acha que está tendo um AVC de tanta dor. É pertinente a dúvida, né? Mas, em geral, aquele que já tem enxaqueca, ele tem já crises recorrentes ao longo da vida, né? O que tem que ficar atento é uma mudança de padrão. Então, digamos que ela... Ah, eu tinha sempre essa dor, as mesmas características, latejando de um lado da cabeça. Aí, agora, eu estou com uma dor totalmente diferente. Eu estou com... parece que eu não estou levantando um copo com água. A minha boca parece que está entortando. Isso aí está... além da dor de cabeça, está surgindo uma outra dúvida, que pode ser do AVC. Então, é tentar reconhecer esses sintomas, né? Sinais e sintomas. O que, às vezes, fica um pouco difícil de reconhecer, porque algumas enxaquecas vêm com o que a gente chama de aura sensitiva. Que é tipo um adormecimento também, e isso pode remeter a um sintoma de AVC. O ideal, se está na dúvida, é procurar um médico, né? Doutor Tiberio, e como nós... tipo, eu estou perto de uma pessoa que eu percebi que está tendo um AVC, está tendo... Está acontecendo alguma coisa. Como que a gente pode ajudar? O que a gente deve fazer primeiro? É, eu posso dizer, como você, uma pessoa como leiga, o que ela tem que ir é rapidamente para uma urgência. Não tem como a gente, sem um exame de imagem, saber se aquele, por exemplo, é isquêmico ou hemorrágico. Então, fica difícil dizer qual é a medicação que é para usar. Não é necessário, se a pessoa está com a pressão alta, ficar correndo para dar algum remédio para baixar. Então, o que eu acho que pode ser orientado é para o leigo ir rapidamente para uma urgência. Ou você indo por conta própria ou ligando para o SAMU. Resolver o mais rápido possível, né, doutor Tiberio? Porque o reconhecimento tem que ser precoce para um tratamento precoce. Um tratamento precoce. Aqui a Michelle está perguntando se jovens e crianças podem ter. Sim, tem. Agora, a idade é um fator de risco. Então, é muito mais frequente... Pessoas mais velhas, né? E aqueles que têm, por conta desses fatores de risco que a gente já mencionou. É muito mais comum a hipertensão, né? Com envelhecimento, diabetes, colesterol, o estilo de vida ao longo da vida. Então, é mais comum para idosos, né? De 50 anos para mais. Mas há causas também nas crianças e adolescentes, jovens. Aí mudam um pouco essas causas, né? Mas é possível também acontecer nessa faixa etária. Mudam as causas por quê, doutor? É porque mudam aí as possibilidades. São, às vezes, doenças do sangue, a causa... Genética, doutor? Genética, influencia também. Influencia também? Às vezes, uma predisposição que a pessoa nem sabia, né? Aquele vaso tem uma maior sensibilidade para alguma alteração. Ou distúrbios que favorecem a trombose no sangue. Então, quando o AVC comete em jovem, tanto que a gente faz uma pesquisa diferente das causas. Ah, entendi. A Juliana está perguntando se todo AVC deixa sequelas. Não, nem sempre. Mas é uma das principais causas de incapacidade no mundo, é o AVC. E um dos fatores que faz a gente evitar uma sequela é o tratamento precoce. Ah, é? Se for reconhecido rapidamente e tratado, aqueles que se tratam têm a maior chance de não ter uma incapacidade permanente. Os estudos foram isso. Os estudos com a medicação. Aqueles que usaram a medicação acompanhavam, esses se recuperavam mais, tinham um déficit menos, a incapacidade era muito menor daqueles que não faziam nada de medicamento. Agora, essa pergunta aqui eu achei super interessante. O Pedro está dizendo que o pai já teve um AVC. Sim. E depois teve outro AVC. Ele está perguntando quantos AVCs a pessoa pode ter. Pode ter quantos AVCs mesmo? Pode ter mais de um, né? Mais de um a gente já viu que sim. Sim, sim. O que tem que ser identificado é a causa. Então, muito provavelmente aí, a causa não foi identificada, ou se foi identificada, não está com o tratamento adequado. Por exemplo, existem algumas arritmias, né, cara, no coração, algumas arritmias que favorecem muito o AVC. Então, a medicação tem que ser apropriada para aquela arritmia. Então, se você está dando uma medicação, às vezes, fraca, não está prevenindo de ter outro. Então, muitas vezes acontece isso. Então, identificou a causa e aí não está com o tratamento adequado para uma prevenção. Ou então, o paciente já está com uma doença muito grave, em que, apesar de a gente tentar os tratamentos medicamentosos, ainda não estão conseguindo controlar. E aí, no caso, a gente tenta otimizar esse tratamento, colocar medicações ainda mais fortes, para tentar justamente deixar o colesterol lá embaixo, tratar muito bem a pressão, diabetes, etc. Nossa, gente, você vê aí, né, é uma coisa que pode realmente acontecer diversas vezes aí com a pessoa. Levar a morte, geralmente, é mais o isquêmico. O isquêmico porque é o mais frequente. Não, o que leva mais a morte é o hemorrágico. Isso, ele é mais grave, em geral, na manifestação inicial. Pronto, respondi também a pergunta do telespectador, que ele estava perguntando se o AVC pode levar a morte. Pode sim, pode levar a morte, viu? Tanto que é das principais causas de morte no Brasil. De morte no Brasil, né? É a principal. E fica, realmente, a gente fica com aquela preocupação. Poxa, mas eu estou me alimentando bem, estou fazendo atividade física. O que a gente já viu diversas vezes, e eu acho que muitas pessoas podem estar com essa pulguinha aí, né, atrás da orelha. Doutor Tiberio, eu me alimento bem, eu faço atividade física, tento ter uma vida saudável, ainda assim eu tive um AVC. Por que que isso também geralmente acontece, doutor Tiberio? É, assim, vai ser levado em conta muitas coisas ali daquela pessoa, né? Às vezes tem um fator genético que está contribuindo, né? Ou alguma causa aí que foi mais rara, então pode ter contribuído. Então, e depende muito aí também do que a gente está considerando, se é o isquêmico ou hemorrágico. Por exemplo, o hemorrágico que tem a ver com os aneurismos, o aneurismo tem uma relação familiar muito forte. Então, independente da pessoa ter um hábito de vida saudável, por uma história familiar, às vezes positiva, forte, ela pode ter o aneurismo também, independente das faturas de risco. A pessoa pode conviver com o aneurismo, doutor? Pode. Pode conviver? Agora, o que que acontece? Se ele não rompeu, né? Vamos colocar que ele não provocou AVC hemorrágico, fez o exame por uma outra causa, por uma dor de cabeça e descobriu o aneurismo. Vai ser levado em consideração várias coisas, tamanho do aneurismo, localização, idade da pessoa. Então, quanto mais nova a pessoa, se a pessoa, ele tem um risco de sangrar esse aneurismo. E a cada ano ele vai aumentando um pouquinho. Então, se ela é muito nova, é bem provável que a gente vai ter que intervir tratando. Muda um pouco, se for um contexto de um idoso, que aí qual é a perspectiva desse aneurismo crescer? Muito lenta e a pessoa, às vezes, não tem uma expectativa de vida tão muito grande, então, é melhor talvez não mexer. Isso é uma discussão muito individual com o paciente que, então, descobre. Então, tem que ser levado em consideração vários fatores aí. Gente, olha só, vocês fazem, assim, uma mistura de perguntas, mas é isso mesmo. A gente hoje está aqui recebendo o doutor Tiberio Borges, neurologista, um dos melhores aqui do nosso estado. E a gente tem um vídeo para passar aqui, até vamos fazer uma outra comparação. A Fernanda Gentil teve uma paralisia na face. Sim. E aí muitas pessoas estavam, e ela teve um AVC, ela teve, foi que ela teve, não sei o quê. Minha gente, ficou uma confusão. Vamos ver o vídeo, solta aí, que eu vou pegar uma água aqui para o doutor Tiberio também. Não conseguir piscar os olhos, sorrir ou franzir a testa de uma hora para a outra. Estes são alguns sinais da paralisia de Bell, doença com a qual a jornalista Fernanda Gentil foi diagnosticada. Em um vídeo postado em uma rede social, ela contou que percebeu uma dormência nos lábios ao beijar seu filho, mas ignorou o sintoma num primeiro momento. Dias depois, sentiu isso mais uma vez, e ao se olhar no espelho, viu que o lado esquerdo do rosto não estava correspondendo ao direito. Num primeiro momento, ela achou que poderia ser um AVC, mas após consultas e exames, foi diagnosticada com a paralisia de Bell. A profissional fez ainda um alerta sobre a importância de prestar atenção aos sinais do corpo e buscar ajuda quando for algo fora do comum. De acordo com Fernanda, se você acha que tem algo que não está legal ou não está funcionando como deveria, ou então que há uma dor que está maior do que deveria, você tem que procurar uma ajuda, uma orientação médica e uma consulta para investigar seu caso. Os movimentos do rosto dela ainda não voltaram ao normal. Segundo a apresentadora, os sintomas começaram logo após o carnaval. Gente, que impressionante! Deixa eu colocar uma água para o doutor Tiberio, já já ele vai tomar aqui uma água mineral da mina, já já a gente vai comentar sobre a diferença do, como é o nome? Bell, né? Paralisia de Bell. Paralisia de Bell e o AVC, que é muito similar, né doutor Tiberio? Eu vou colocar a diferença aí. Muito similar, mas a gente vai colocar a diferença? Bom, doutor Tiberio, a gente está falando aqui hoje, doutor Tiberio, a gente está recebendo aqui para falar sobre AVC. E aí a gente trouxe para comentar também o caso da Fernanda Gentil, que teve uma... É síndrome de Bell? Paralisia de Bell. Paralisia de Bell. Qual a diferença do AVC para essa paralisia de Bell? Divide a tela aí com as imagens para a gente, Dani, por favor. É interessante, porque no popular, o leigo, ele assimila, ele associa logo mesmo como se fosse um AVC. Mas não é um AVC, a paralisia de Bell é uma inflamação no nervo facial, que é um nervo que vai fazer com que a gente faça as mímicas do rosto, né? Sorrir, enrugar a testa, fechar o olho. Então, a inflamação desse nervo provoca a paralisia tanto da parte inferior como superior do rosto, daquele lado. Diferente do AVC, que também paralisa o sorriso, né? Mas só na parte inferior. Então, essa é a diferença. No AVC, a paralisia é só na parte inferior do rosto. E quanto na paralisia de Bell, que a gente chama também de paralisia periférica, justamente para a gente dissociar de que não é no central, não é central, não é para uma AVC. Ela acomete tanto no andar superior como inferior do rosto. E essa causa, essa paralisia de Bell, doutor? Sim, a causa mais comum é por um vírus que se tem, o herpes vírus, ele está latente, está adormecido ali. E por uma queda de imunidade, ele vai lá e reativa e inflama o nervo. Que louco, sério? Exatamente. Meu Deus, estou impressionado aqui. Essa é a principal causa. Tanto que, às vezes, em alguns casos, alguns médicos também prescrevem o antiviral para o herpes vírus. Mas tem cura? Sim, é uma resolução. A maioria das pessoas em um mês já está recuperada. Nossa! Com a ajuda de fisioterapia, alguns exercícios que pode fazer até em casa mesmo. Em geral, com um mês já está recuperado. Mas a gente espera, às vezes, até seis meses. E aí se recupera sem nenhuma sequela. É até longa aí a sequela. É, poucas pessoas, às vezes, ficam com uma assimetria ainda no sorriso, ou um fechamento não total. Mas é raro, assim. O mais comum é que se recupere bem. Doutor, eu tive um ABC isquêmico, fui para a UPA, não fizeram nada, não teve o atendimento imediato. E hoje ele está sequelado e disse que foi aposentado por invalidez. Então, como você falou, a demora no atendimento pode trazer sequelas permanentes. Isso. Infelizmente, às vezes, não se toma conduta rapidamente, ou porque demorou a procurar, ou às vezes, o local onde se procurou a assistência não era referência para esse tratamento do AVC. Mas aqui no Piauí, ainda bem que nós estamos mudando o tratamento do AVC. A gente já está conseguindo formar uma rede de urgência de que o reconhecimento seja precoce e que o atendimento seja precoce. Hoje no SUS, aqui em Teresina, e o Piauí também já está com um suporte bem melhor para o tratamento do AVC. Fora isso, ter cuidado consigo, se olhar, né, doutor Tibério. A melhor forma é prevenção. Prevenção. Então, todos esses fatores de risco que a gente já comentou, eles têm que ser evitados ou tratados adequadamente, se já os tem, né? Pressão alta, diabetes, evitar o sedentarismo, obesidade, colesterol. Fazer uma caminhadinha, né? É importante. Uma caminhada de pelo menos meia hora. A recomendação é de pelo menos meia hora, uma atividade moderada, cinco vezes na semana. É, né, doutor? Então, bora lá. Eu tenho que voltar também, viu? A me movimentar para também melhorar também. Melhora tudo. É, seja atividade física que lhe dá mais prazer. Pode ser caminhada, pedalar, jogar, algum esporte, né? Praticar algum esporte. Mas tem que fazer atividade física. Fazer atividade física. Doutor Tibério, estou muito feliz de você estar aqui hoje. Fico à disposição. Conhecendo o nosso novo espaço. Ligaram para saber onde o doutor Tibério? De três pessoas já ligaram. Gente, ele realmente é um dos melhores, é referência no nosso estado. Doutor Tibério Nunes está aqui hoje junto com a gente. É um dos melhores neurologistas aqui do nosso estado. Onde você está atendendo, doutor? Compartilha aí com o pessoal de casa. Pode entrar em contato aí no Instagram e a gente... Coloca o Instagram do doutor Tibério aí, é verdade. Olha o Instagram do doutor Tibério, gente. Já tinha até esquecido. Mas eu também sou do SUS, né? Eu tenho um presto de atendimento no SUS, tanto no Hospital Universitário como no HGV também. Olha aí, no HGV, no Universitário e também atendimento particular, doutor Tibério Borges. Só olha aí no Instagram, arroba doutor Tibério Borges. Ele fala que eu corro demais e ele, ó. E eu não sei, viu? Tá aí, gente. E prestem atenção, se olhem, se cuidem, como a gente trouxe dicas para vocês hoje. Que realmente é super importante, tá? Ter uma vida de qualidade, né? Para poder até compartilhar melhor com os nossos filhos. Sim, exatamente. Doutor, meu amigo, muito obrigada. Você sabe que estou muito feliz de você estar aqui hoje, na minha casa nova. Beijo, Fabi, minha amigona também. Vai ter que vir aqui também para a gente estar falando, né? Complementando aí o que a gente trouxe hoje. Um beijo, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí